Oiê, bora fazer uma torta portuguesa hoje com a velhinha. Oiê, esse aqui é o Matheus, meu filho. Abaixa um pouco, filho. Abaixa pra aparecer nessa aqui. Esse aqui é o meu filho, o Matheus, meu filho do meio. E hoje ele tá aqui almoçando com a gente e veio aqui fazer a abertura. Combinado? Bora lá fazer a torta portuguesa, Matheus? Bora. Beijo. Dá um beijo aqui da sua mãe. Te amo, filho. Obrigada. Aí, hoje nós vamos fazer uma torta portuguesa super saborosa, gostosa. Bora lá pra receita. Nós vamos começar pela massa, que já vai trazer muito sabor. Não é qualquer massa, é uma massa saborosa. Então, vou começar colocando leite. Leite. Óleo. Os ovos. Eu tô colocando três ovos, mas se for muito pequenininho, você coloca quatro. Esses aqui, o tamanho, como tá um tamanho bom, só tô colocando os três. Dois dentinhos de alho, olha aqui, ó, pra dar mais sabor ainda. Isso. Sal. Não se preocupa com a receita, com a quantidade, porque tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E queijo ralado, ó, que massa gostosa. Deixa eu já dar uma batidinha. Deixa eu arrumar essa bancada, gente. Pera aí. Já dei uma batidinha. Agora, vou colocar a farinha de trigo. Vamos colocar a farinha de trigo. Se você não pode consumir o glúten, substitui por farinha de aveia. Dá super certo. Pode substituir também por amido de milho, que fica bom. Já tô colocando também o fermento em pó. Aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, pra tirar da bordinha. Nossa massa já tá pronta. Vou deixar essa massa aqui. Tirar o liquidificador. E nós vamos começar a mexer com o recheio. Vamos começar mexendo com o recheio. O que que eu tenho aqui? O pimentão verde. Uma torta portuguesa não pode faltar, né, gente? Então, tem o pimentão verde. Já vamos cortar. Vamos cortar também a cebola. Vou cortar o meio, que fica mais fácil. Já vamos cortar a cebola. Apoia sempre sua unha aqui, ó, gente. Pra não cortar, ó. Ó, desliza a faca aqui na sua unha, ó. Tão vendo, ó? Ou coloca o dedo. Isso é bom pra não cortar o dedo. Cortei muito antes de aprender a fazer isso. Pronto. Agora vamos cortar o tomate. Vou cortar agora a mussarela e o presunto. Vamos cortar. E por último aqui, o presunto, por último não, que ainda faltam os ovos. Os ovos já estão cozidos, nós vamos cortar. O forno já tá pré-aquecido em 180 graus e deve ficar mais ou menos 40 minutos. E agora os ovos. Vou deixar esse aqui. Minha forma já tá untada e enfarinhada. Tão vendo? Agora é só colocar tudo. Tô usando essa ervilha fresca. Não é em conserva. Vamos colocar essa massa linda, saborosa. Esparrama tudo isso aqui bonitinho pra ficar bem lisinho. Essa torta portuguesa é tudo de bom, gente. Pensa numa torta boa. Não se preocupa com a quantidade. Tá aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce e faz sua inscrição. Então vamos começar. Colocando agora o recheio. Colocar o milho. Já vamos colocar a ervilha. Essa ervilha é maravilhosa. O sabor dela é outro. Tem nada a ver com a ervilha de latinha. Vamos colocando de tudo um pouco. Depois a gente coloca o restante. Tão vendo? Vou colocar. Depois eu vou colocar mais um pouquinho. Cebola. Porque cebola é tudo de bom. Um pouquinho de queijo. Azeitona. Azeitona. E vamos colocar agora ovo. Torta portuguesa. Como assim? Tem que ter os ovos, né, gente? Vamos colocando. O restinho da cebola. Bonito, né, gente? Ô, torta boa, gostosa. Azeitona. O restinho do queijo. Agora eu vou colocar orégano. Ó. Orégano. Deixa eu limpar aqui. Pra colocar o último ingrediente. Vamos pro último ingrediente, ó. Um bom fio de azeite. E vamos lá pro nosso forno. Pronto, pronto. Bora lá pro forno. Nossa, a torta ficou pronta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como ela tem muito recheio, ela ficou exatamente uma hora e dez minutos no forno. Porque muito recheio demora mais pra assar. Mas ficou bonita, não ficou? Vamos cortar essa perdição. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, deixa o like. Açona o sininho pra receber todas as notificações. Segue a gente nas redes sociais. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, combinado? Ah, imagina se eu não vou pegar um pedaço onde tem o ovo, que é a parte que eu amo. Ó. Ai, já vou pegar grandão aqui pra pegar dois pedaços. Vamos lá. Tomatinho, ovo, com tudo que tem direito. Ó. Calma, gente. Vou botar essa assadeira aqui. Deixa eu botar... Ó que perdição. Olha isso. Hã? E agora vamos pra melhor parte? Vamos pra melhor parte? Deixa eu pegar essa parte com o ovo, que eu amo. Que delícia. Mas tá quente, gente. Tá quente. Vou queimar a língua. Ai, mas tô salivando. Olha isso. Que delícia. Pera aí. Pera aí, que senão eu vou fazer fake, hein? Manda a língua. Tá maravilhosa essa torta, gente. Vocês não tem noção do sabor. Com todos os ingredientes, mas a massa ainda temperada, você consegue sentir o sabor da massa. Nossa, tá bom demais. Eu vou comer com tomate. Agora eu vou queimar a língua de vez. Olha isso. Olha aqui, ó. Com tomatinho. Olha que perdição. Ó. Bora lá comigo agora comer essa perdição. Ó. Beijo, beijo. Até a próxima receita. Façam, porque fica gostosa demais essa torta portuguesa. Olha. Vale a pena, hein? Vale a pena, ó. Beijo, beijo. Até a próxima receita, gente. Tchau, tchau. Oiê. Bora fazer a torta portuguesa. Devagar, menino. Vai. Falou oiê. Bora fazer uma torta. Portuguesa. Vai, vai. Vai.